Olá! Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo! E muito bem-vinda! E muito bem-vinda! O nosso vídeo de hoje é uma tag. Eu estou aqui com a presença da Maria, do canal... Vitrine Feminina. E nós vamos agora gravar a tag Me Conhecendo Melhor. Nos Conhecendo Melhor. É. Vamos começar. Se você ouvir algum barulho, assim, muito alto de menino ou de marido, é o nosso menino, o nosso marido lá fora. Vai dar certo. Vai dar certo. Então, são 18 perguntas e eu vou começar perguntando. Aí a Maria responde e depois eu respondo. Primeira pergunta. Vocês consideram uma pessoa do dia ou da noite? Da noite. Na noite também. Foi só na noite. É, só foi só na noite. Você coleciona alguma coisa? Não. Colecionava. Também colecionava agenda, mas hoje não. E era caneta. Dá certo. Era caneta e agenda. Qual o seu programa preferido quando criança? Assiste do Picapá Amarelo. Eu assistia com a televisão de cabeça pra baixo, que ela não pegava. Luluzinho. Eu gostava de Luluzinho. Sobre o que você pensa antes de dormir? Ultimamente, só em Deus mesmo. Pra me dar mais um dia de vida. Também, também. A gente pensa em Deus. Qual a sua cor favorita? Vermelho. Rosa. Mas a tua cozinha é toda vermelha, né? Pois é, mas... Você é viciada em algum vídeo, game ou jogo de computador? Vídeo só das youtubers que eu gosto. Não, não sou. Tu não é não? Eu sou. Não. Porque eu olho direto. É, tá viciada. Você tem algum hábito ruim? Ruim? Eu acho que o meu... Eu falo muito, mas não sei se isso é ruim ou é bom. Então nós duas. Pra quem gosta de ouvir. É, né? Um hábito ruim... Eu acho que eu não tenho. Não deve ter, né? É, nós temos muitos hábitos ruins. Acho que o meu hábito ruim é dormir tarde. É um hábito ruim. Ai, é mesmo? É, dormir tarde. Faz mal, é ruim. É isso. Você tem irmão ou irmã? Os dois. Eu tenho irmãs. Duas irmãs. Tem quantos irmãos? Eu tenho... Olha a pessoa. Eu tenho três irmãos e uma irmã. Um bocado. Você tem alguma tatuagem ou pincel? Tenho uma tatuagem. Não, não tenho. Qual a sua flor favorita? Girassol. Orquídea. A minha vó tem... É mais chique. A minha vó tem... É girassol. Quando pequena, o que você queria ser quando crescesse? Cantora. Dançarina. Cantora e dançarina. Queria ser professora. Cantora também. O que você guarda embaixo da cama? Nada. Só poeira. Nada não. Você se considera organizada ou bagunceira? Os dois. Organizada. Porque eu organizo e depois eu bagunço. É. É, eu sou organizada. É, organizada. Não quero olhar o meu guarda-roupa agora. Eu sou organizada. Imagina se fosse. Se você pudesse viver em qualquer lugar do mundo, onde seria? Eu não vou sonhar assim muito alto, não. Eu iria pra São Paulo. Porque lá tem mais oportunidade pra blogueira. É verdade. Eu quero ir pra São Paulo. Né? Eu não pra São Paulo junto. Imagina lá em São Paulo vai dar certo. Uma boa ideia pra 2017. É. Olha aí. Qual o seu filme favorito? A Prova de Fogo, é? Eu não lembro, não. É, a Prova de Fogo. O meu filme favorito é o Quarto de Guerra. É lindo. Eu preciso assistir. Eu tenho ele aqui. Vamos assistir? Vamos. Qual o ator ou atriz que dizem que vocês parecem? Eu? Não parecem nem. Nem eu. Eu respondi essa técnica. Somos únicas. Não tem. Artista é nós. É. Só nós mesmo. Diga uma coisa que as pessoas não sabem sobre você. Sobre mim? O que é? Isso é. Ah, que eu sou muito zangada. Eu sou muito irritada. Deixa eu ver. As pessoas não sabem que... Então a gente quis falar da gente. Né? Deixa eu ver. Não lembro. As pessoas não sabem que... Eu não acredito em signos. Ah, eu também. Não acredito. As pessoas não sabem disso. Qual a última mensagem do seu celular? Olha aí. Pode olhar. Ah, o meu é esse? O meu é da Oi. Coloque crédito. O meu... Deixa eu ver. Tem três grupos. Vou ler de um. Que alguém saiu do grupo de divulgação de blogueiras. Pronto, gente. Alguém saiu do grupo. Então é isso. Terminou? Terminou. Então foi isso. Espero que você tenha gostado de nos conhecer um pouco mais. Um pouquinho só. Um pouquinho assim. Se tiver alguma tag pra indicar, manda aqui embaixo nos comentários que a gente vai responder. Quando ela decidir, né? Ir lá pra casa. É, agora é minha vez de pra lá. Bom dia. Antes desse vídeo da tag, vai ter um vídeo do nosso vlog de hoje. A Maria tá passando o dia aqui em casa com o Rian e o esposo dela. Sempre esqueço o nome dele. O Esclay. O Esclay. Eles estão passando o dia aqui com a gente. Então vai ter um pequeno vlog do nosso dia. Então assiste lá se ainda não assistiu. Deixa lá. E deixa o teu comentário aqui também. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. E visita o canal da Maria, que é... Vitrine Feminina. A paz do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.